Estamos aqui na Câmara Municipal de Água Branca, criando a Comissão Especial de Saúde Pública com o objetivo de acompanhar as ações de enfrentamento ao coronavírus, que tem como membros Raifício Alexandrino, Francisco Emanuel e Ivon Lenda. De já, quero agradecer ao povo de Água Branca e dizer que esse é o nosso compromisso com a nossa população. Amém.